Ei, eu espero que tudo esteja muito bem com você. Deus está aqui. Deus está aí. Vamos juntos em mais uma H11? Bem-vinda, bem-vindo. Será uma palavra maravilhosa nesse dia. Nós continuamos meditando naquilo que Deus nos diz, naquilo que Deus quer nos dizer. Através de tudo o que aconteceu com Josué. Isso está registrado aqui nas primeiras partes do livro de Josué. Nós estamos ainda no capítulo 1. E talvez vamos passear um pouquinho aqui por outros capítulos de Josué. Mas estamos nos concentrando no capítulo 1 de Josué. E tem sido muito bom. Capítulo 1, verso 13. Vou continuar um pouquinho no verso 13 aqui do capítulo 1. Porque é uma palavra muito forte. É um despertamento para nós. A gente precisa disso. E eu não quero passar correndo aqui, não. Nós temos todo o tempo do mundo. Não é verdade? Claro. Josué, capítulo 1, verso 13. Começa assim, lembrai-vos. Quem está dizendo isso? Josué. Lembrai-vos. Nós precisamos ser lembrados. Nós somos humanos. A gente esquece. Nós precisamos lembrar. Eu, quando vou ao supermercado, eu preciso ser lembrado do que devo trazer. Eu jamais posso ir ao supermercado sem uma listinha. A famosa listinha que a dona Jane faz para que eu lembre. Eu preciso ser lembrado. Mas o que é que eu preciso mesmo? Está aqui. Já aconteceu de perder a listagem. Aí realmente não é fácil, né? Hoje tem o celular. Dá para ligar e ser relembrado. Relembrado. Estão vendo só? Relembrado. Por quê? Nós esquecemos facilmente as coisas. E aqui está Josué dizendo. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. Lembrai-vos. Lembrem-se. Há bênçãos para vocês, Josué está dizendo. Lembrem-se, por favor. Vocês precisam lembrar-se do que Moisés disse. Este aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é além do Jordão. Vamos. Lembrai-vos do que Moisés falou. Ei, você já esqueceu a promessa, né? Lembre-se. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Vamos. Lembre-se da promessa. Seis anos atrás, praticamente. Quase seis anos. Tive uma mudança muito radical no meu modo de fazer, a minha missão, meu trabalho. Antes eu estava confortavelmente trabalhando em rádios. É, para fundações, associações. É muito fácil trabalhar para uma fundação, para uma associação. E no meu caso, trabalhar numa rádio de uma fundação ou associação, ou até mesmo uma igreja. É fácil. Porque o seu salário está garantido. Você, no final do mês, lá pelo dia 30, dia 1º. Salário está garantidinho. É, mas quase seis anos atrás, eu fui desafiado. Edson Bruno, o teu programa precisa estar em todo o Brasil. Todo o Brasil. Não apenas em uma rádio. Rádios no Brasil, na América Latina e no mundo. O mundo de fala portuguesa e inglês também, porque eu posso fazer. Enfim, mas o programa precisa estar em todo o Brasil, toda a América Latina, disponível para qualquer rádio. E agora, como fazer? Eu precisava dar um passo. E aí eu dobrei meus joelhos no meu quarto, lá em casa. Quase seis anos passados. Dobrei meus joelhos e comecei a orar ao Senhor em jejum muito forte. Aquele jejum prolongado, aquela batalha, aquela luta de joelhos. Senhor, mostra-me, mostra-me. Eu preciso saber o que devo fazer, como devo fazer. E aquela choradeira. É, Senhor. Ai, ai, ai. Eu preciso de direção. Ai, ai, ai. E, de repente, gente, eu senti uma presença poderosa de Deus lá dentro do quarto. Mas aquilo foi uma presença poderosa, sozinho com meus joelhos dobrados. É verdade. Mas eu senti algo incrível. O Espírito Santo de Deus entrou e me falou. Eu senti aquilo. Você já tem tudo? Edson Bruno, você já tem tudo? Lembre-se. Você tem o talento. Eu te dei a voz. Você fala. As pessoas param para te ouvir. Você faz um programa de rádio. As pessoas param para ouvir o programa, Edson Bruno. Você está choramingando? Ai, eu preciso patrocínio. Ai, Edson Bruno, você já tem tudo. Pegue uma caneta e uma folha e comece a escrever. Põe a nomes de pessoas que podem lhe ajudar, que podem lhe patrocinar. Escreva os nomes nesta folha, Edson Bruno. Vai escrevendo, Edson Bruno. Eu já te dei tudo, Edson Bruno. Gente, eu peguei um papel, uma folha e a caneta e comecei a escrever nome após nome. De pessoas, de indústrias, empresas que poderiam me apoiar, me ajudar. E o Espírito Santo disse, está aí. Faça. Eu te dei tudo. Todas as ferramentas. Faça. Levantei-me de lá com aquele papel, aquela caneta. E fui caminhando dentro de casa. Quando a Jane me viu, o que aconteceu? E eu disse, está resolvido. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Eu precisei ser lembrado. Nós precisamos ser lembrados. Precisamos dar ouvidos a vós, o Espírito de Deus que nos lembra. E muitas vezes ele usa líderes, pessoas. Eu estou lembrando você de algo aqui, com certeza. Nesse caso, Josué diz, ei, vocês são muito esquecidos. Lembrai-vos do que falou Moisés. Porque eu tinha esquecido. Mas Deus lembrou-me. Lembram? Olha aí. Deus lembrou-me. Deus falou com Josué. Lembre-se, Josué. Lembre-se. Você tem a promessa. A terra que prometi. Ah, que coisa mais tremenda. Tudo isso aqui nesta palavrinha, gente. Lembrai-vos. Precisamos ser lembrados. E precisamos ter um coração sensível. Para sermos lembrados. Resumo da história. Hoje meu programa está em 200 rádios no Brasil. Diariamente o Desfrute Deus. E o encontro com uma palavra. Bom, aí já vai para... Colocando tudo, já passa de 300 rádios, com certeza, nesse Brasil todo. Deus faz. Não é verdade? Deus faz. Lembre-se. Deus cumprirá a promessa na sua vida. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é viva, é eficaz. Ela se manifesta. Pessoas que estão agora, Senhor, tão indecisas, sem saber para onde ir. Dá coragem, fortalece e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha só. Olha só. Você precisa curtir o vídeo. Curta o vídeo. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Acione o sininho. Acione o sininho bem direitinho. Para você receber as notificações. Faça isso, gente. Bata o pé. Se inscreva. Ó. E esta camiseta pode ser sua. Para você evangelizar. Deus está aqui. Deus está aí. H11. H11 é fé. Ah, Edson Bruno, mas tem que pagar o correio. É lógico. Tem que pagar. Fazer o quê? Até amanhã.